Boa noite. Seu nome? Priscila. Priscila, qual o seu negócio? Eu tenho um estúdio de embelezamento do olhar. Embelezamento do olhar. E o que é exatamente isso? Eu faço alongamento de cílios, micropigmentação, design de sobrancelha. Tá bom. Sobrancelha, cílios e... Cílios, sobrancelha e... Micropigmentação. Micropigmentação. Tá bom. Qual a objeção que você enfrenta? Quem é o teu cliente ideal? Para começar, antes disso. Ai, o cliente ideal. Bom, o meu cliente ideal, o nome dela é Natasha, ela é advogada, ela tem filhos, e ela quer estar sempre bonita, elegante, quer ter tempo disponível para curtir os amigos, o marido, os filhos, e... É isso. Tá bom. Dá para entrar bem mais. Dá para ir bem. Por que ela precisa disso? Vamos passar para a objeção. Qual a objeção, uma das objeções que você enfrenta? E pode ser uma objeção que não está aí também, tá? Tá. Olha, uma objeção que eu via muito era não ter o dinheiro. Tá bom. Mas, assistindo um vídeo seu falando sobre a questão do público, eu identifiquei que eu estava falando com o público errado. Estava falando com o público muito adolescente, e aí não tem dinheiro mesmo. E aí eu consegui mudar isso. Hoje em dia eu estou conseguindo falar com o público correto, e essa objeção diminuiu muito. Tá bom. Então eu quis colocar aqui o que agora elas chegam também, que é a questão de, por exemplo, a micropigmentação, elas têm medo de ficar, de durar para sempre, de ficar errado. Ah, e se você errar? Tatuagem, né? É. Se você errar, é uma objeção que eu escuto muito. Sobre a questão também da dor. Eu tenho colhido muitos depoimentos de clientes e coloco lá os vídeos como prova social com essas relações, mas no direct eu falo com elas que acho que eu tenho a mão muito leve, porque eu faço muito alongamento de cílios. E com relação a ser definitivo, eu, como eu também tenho formação para retirar, eu falo que eu sei remover, que eu tenho um produto próprio para fazer isso, que eu sou uma profissional completa. Tá bom. Então vamos lá. São duas objeções aí. Vamos pegar a objeção de ficar definitivamente. Eu vejo o seguinte. Quando você fala, se eu errar, eu consigo remover, você está dando a possibilidade do erro para ela. Então você tem que falar o seguinte. Não, não. Não existe erro. Não, mas se você errar. Não, não. Você não está entendendo. Não existe erro. Eu faço isso há muito tempo. Eu já fiz isso com milhares de clientes, ou centenas de clientes. Não tem erro. Não existe a possibilidade de erro. Não tem. E se ela ainda assim, tá, mas se isso acontecer alguma coisa, você espirrar, sei lá. Aí você erra. Você vai falar, tudo bem, se isso acontecer, que é uma coisa extremamente rara, extremamente não acontece, simplesmente a gente remove e faz de novo. Acabou. Ok? Então essa é uma coisa. A segunda coisa é a da dor. Primeira coisa, dói ou não dói? Um pouquinho. Um pouco. Dói um pouco. Parece o meu dentista falando. Vai doer? Vai doer um pouco. Vai, meu Deus. Tá, dói um pouco. Então dói, ponto. Dói pouco, mas dói. Você pode falar duas coisas. A primeira é, olha, primeira coisa, isso que você está chamando de dor, certamente não é o que acontece. Faz o seguinte, você consegue comparar a escala de dor com alguma coisa que ela consiga fazer na hora, como por exemplo, pega o seguinte, faz o seguinte, pega a tua pele. Legal. Pegou a pele? Pegou? Legal. Agora torce, sei lá, 90 graus. Você está sentindo a sua pele torcendo? Está doendo? É, estou sentindo ela. Legal. Esse é o nível de dor que vai ter. Ah, totalmente aceitável. Entendeu? Você tem que dar um parâmetro de dor, senão ela vai ficar dói? Não, dói um pouquinho. Um pouquinho para um, a minha mãe tirava a dente sem anestesia. Para ela, um pouquinho, o pouquinho dela, para mim, é desgraça. Entendeu? Então, assim, tem que ter um nível de dor. Então, pega a sua pele. Legal. Agora torce 90 graus. 90 graus. Torce assim, só para, tipo, da meio dia para 3 horas da tarde. Ah, legal. Ok. Está doendo? Ah, estou sentindo. É isso aí. É só isso? Não, isso aqui. É, estou sentindo, mas não está doendo. Legal. É daí para menos. Ah, ok. Suportável. Está bom? Então, se você conseguir fazer isso, ter uma escala, né? É... Está legal. Então, sabe quando você sente dor de cabeça? Sei. Sabe aquela dor de cabeça leve? Aquela que você sente? Ela está ali um pouquinho, mas não é aquela enxaqueca. É uma dorzinha de cabeça que você vai trabalhando. Ah, estou com um pouco de dor de cabeça. É suportável? É, suportável. É essa dor aí que você vai sentir. Não, um pouquinho, só que vai ser pouco tempo. Entendeu? Dá uma escala de dor para ela, porque dor é uma coisa muito subjetiva. É verdade. Está bom? Dá uma prova concreta para ela. Maravilha? Maravilha. Ok? Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora DobreSuaEmpresa.com.br e lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. vai lá, DobreSuaEmpresa.com.br